Só para loucos Colhendo cogumelos na varanda de cristal Avenida paralela toma forma de aspirar Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal Ficar muito louco curtindo o visual Só para loucos, isto é só para loucos Caretas não Só para loucos, isto é só para os raros Confesso a bestalhado nunca vi nada igual O banheiro era o refúgio, recanto espiritual Tá em cima no instante que eu guardava ali nos raros Em cima da mesa, perto do vaso O banheiro era o refúgio, recanto espiritual